Quem escuta a gente falando há algum tempo já viu isso algumas vezes, né? Que a gente não faz sexo, que a gente não transa, que o senhor faz uso sexual. E aí ela pediu para o senhor explicar publicamente. Vocês querem a parte quente, a pimenta, o temperinho. Eu conto, não tenho. Vai pegar água aí. Tudo é uma questão de abordagem, né? O mesmo objeto, ele pode mudar de forma dependendo do ponto de vista, né? Então, você pode pegar uma sessão BDSM, pega a moça, ela chega, se ajoelha, vai lá, toma um banho, se ajoelha nua na sua frente. Mostra, fica pronta para ser inspecionada, aí ele põe ela na parede, dá 20 chicotadas. No filme é 6, né? Que delícia, credo que delícia, hein? Isso. Alguém pode tornar isso uma coisa enfadonha, chata e repetitiva. Com a energia certa, se você souber usar o timing com a sua parceira, você transforma um papai e mamãe do mais trinqueira, do mais simplinho, transforma numa montanha russa misturada com o túnel do terror por uma submissa. É ou não é verdade? É verdade. Veja, eu quando pego, quando vou para a ação com Nina, eu vou para usar o objeto, ponto. E aí entramos no outro viés, a coisa que é muito importante. Você faz tudo o que ela quer? Faço. Tudo, você deixa, ela te fala tudo? Todas as vontades, ela me diz e eu faço todas elas. Cada uma delas. Todas, eu anoto, tudo bonitinho e faço. Você está servindo ela? Não. É um paradoxo? Não. Por que não? Primeiro, todas as coisas que ela gosta, eu gosto. Eu escolhi muito bem uma parceira em que eu não tenho que ficar indo por caminhos muito complexos ou viajando muito na maionese para agradar. Eu digo no sentido de sair do meu eixo. Eu estou no meu caminho e eu consigo agradar esta mulher em 100% sem sair do meu caminho. Estou servindo ela ou estou me servindo? Ou será que eu teria que pegar alguém que não gosta de nada do que eu gosto para poder... Eu escolhi bem. Mas mesmo assim, está fazendo o que ela quer? Não. Mas disse que faz. Sim. E como é que isso funciona? Porque eu que decido quando, como e qual combinação de coisas. Porque eu gosto de uma série de coisas. Aliás, é bom deixar pontuado que Nina chegou um tanto quanto virgem nessa história de BDSM. Ela não conhecia quase nada. Quase nada. Não. Zero prática. E quase nada perto do que ela conhece hoje. Sim. Porque ela teve alcance. Ela pesquisou. Ela, por cinco meses de pesquisa, ela também foi na internet e abraçou aquele universo de vídeos, filmes e possibilidades. Tanto que a primeiro limite que ela me apontou, o primeiro, a spanking para mim é limite. Por quê? Porque é o estereótipo da pancadaria, de arrancar sangue, da porradaria. Óbvio que uma mulher empoderada, inteligente, feminista, não vai agueixar... Não, homem me bater, não. É ou não é? Nem pensar. Nem pensar. Eu falo assim, se eu te pegar com uma minissaia, prissadinha assim, bem curtinha, te botar no meu colo, dá umas palmadinhas, alternando com os carinhos invasivos, aí dou mais uma palmada, duas, um carinho, vou aumentando a pressão, aí ela, ah, sim, é bom. É, bem-vinda ao spanking. Você está pensando o quê? Que spanking é só arrancar sangue, é só porradaria? Infelizmente, você vai em festas, você vê cenas, o que você tem acesso não é cena de domínio, você vê uma mulher apanhando. E tudo bem. Para uns é bonito, para uns é legal. Para quem está ali, às vezes, é o que eles têm, é o que eles sabem fazer, porque dominar em público não é fácil, então é melhor bater, porque eu faço a minha cena, impressionando todo mundo, vão me dizer, nossa, olha como esse cara bate forte. O show acontece nas mesas, não acontece no palco. Acontece ali, aquela dome com o seu escravo servindo de cinzeiro, aquele dominador, com aquela submissa aos seus pés segurando o seu uísque, ou o Gladys ali no canto com a sua submissa lustrando a bota dele com a calcinha. Saudade daquele, né? É, do que delícia. Então, quando eu vou para cima, quando eu apego para qualquer coisa, é no sentido de usar. Eu faço questão de pintar forte na cor, sempre de, você é um objeto. Até quando ela está ali na cozinha, fritando um ovinho, eu vou ali, vou ver o que ela está fazendo, e coloco a mão, e toco, e apalpo como se ela fosse um objeto. E eu quero que ela se sinta assim o tempo todo. Detalhe, até onde eu sei, a expectativa é dela. Tenho certeza que se um dia eu vou na cozinha e não pegar, ela vai olhar, está tudo bem. Está tudo bem com o senhor, você está passando bem, o senhor não passou a mão na minha bunda. Minha bunda não lhe agrada mais. Nós falávamos sobre isso, né, antes de começar a live. Eu viajando com o dono, né, em algumas possibilidades de encontros que eu tenho vontade de fazer. E aí, falávamos dessa questão, né, do quanto quem se submete, assim, o quanto as pessoas que eu conheço, que eu converso intimamente, né, o quanto as partes que se submetem, que eu conheço e converso, elas, o se alimentar de hierarquia, está muito ligado a essa coisa de vulnerabilidade, está muito ligado a essa parte de se expor. Não de se expor, de exibicionismo, né, de estar exposta. E até pode ser também, pode ter algo disso. Então, por isso que normalmente a gente curte essa coisa do dominante chegar do nada e é meu, eu pego, eu uso e acabou, sabe? Então, amigas próximas, né, sempre relatam, né, e não é diferente aqui na Toca. A gente tem creme, tem lubrificantes espalhados. Por quê? Porque o dominante e a submissa... Os creminhos aqui tem uma etiqueta escrito preliminares. É, porque faz parte da brincadeira, faz parte do contexto, né, então é sobre isso. O dominante é a montanha-russa do parque, só que é uma montanha-russa que, pela criatividade, sempre é uma montanha-russa diferente a cada volta que a submissa dá. Simples assim. Que delícia. Então, essa questão do uso sexual é só abordagem, é só ponto de vista. Eu, sinceramente, acho que eu estou usando e, principalmente, abusando. E não estou lá muito preocupado com o que ela acha, porque o prazer dela está dentro dela. E eu não vou ficar na nóia de saber se eu estou agradando, se eu não estou agradando. O que eu estou fazendo? Estou fazendo a minha parte do contrato. A gente entrou nesse jogo, as regras estão na mesa, a minha parte é, eu vou te pegar, vou te catar, vou jogar na parede e te chamar lagartixa. Aí ela, se ela vai se lagartixar e vai grudar ou se vai escorrer, aí... Tudo bem.